O que é isso? Vomar! Vomar! Passa o gás aqui pra ir pro YouTube Bota a música aí, Serginho Depois de ir pro YouTube cubraí pro YouTube Vomar! Veja! Vomar! 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 Vem pro chão Vai, vai, vai Vai! 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 O que é isso? Mitra a chão Vem ser da tua sua rainha O dia自由, o rumo da coisa Te põe esse seu céu Seu pouquinho na peste Batiste no chapéu É pra você que ele me fazia 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 Só na hora Não passou nada